A solenidade de posse contou com a participação dos membros do Executivo e Legislativo. Conforme a indicação do Prefeito Municipal e Conselho Administrativo do DME, José Carlos Vieira assumiu o cargo de presidente, antes ocupado por Nilson Pereira de Souza. Tenho certeza que vai ser uma pessoa que vai somar muito e vai colaborar para isso que a gente quer para o DME. Um DME que volte novamente a investir, que volte a produzir energia cada vez mais, para que isso traga benefícios à população de uma forma de crescimento do departamento, que é o que tem ocorrido e o que a gente pretende que aconteça nos próximos anos. José Carlos tem 59 anos, é casado, graduado em Matemática, Física e Engenharia Civil. Iniciou a carreira como metalúrgico em 1973. Passou pela Alcoa, onde se aposentou em 2012. Trabalhou na divisão de condutores elétricos como supervisor em 1980. E em 2004, gerenciou o projeto para a mina de bauxita pela empresa em Juruti, no estado da Paraíba. A expectativa para o cargo é grande. Conduzir o DME, o capital intelectual do DME, cada vez mais desenvolver e também envolver todas as pessoas nesses objetivos que o DME tem de crescimento e de lucratividade ou rentabilidade para o seu maior acionista, que é o único acionista, que é a prefeitura e, consequentemente, é o povo de Posto de Caldas. Nilson Pereira de Souza deixou o cargo por motivos particulares. Eu não queria prejudicar o trabalho da empresa com muitas ausências e omissões que eu acho que cria um vácuo na operação da empresa. Eu acho que seria incorreto, pelo menos da minha parte, permitir que isso pudesse trazer esse impacto para a empresa. A empresa precisa de alguém que esteja o tempo integral, o tempo todo, o dia inteiro, o semana inteiro, o ano inteiro, conectado com as coisas que estão acontecendo. O novo presidente do DME começa o mandato com vários desafios para 2018. A próxima missão que nós temos é a missão que está aí, já para 2019, que é a construção da PCH aqui da Marambaia, que é na divisa Vandeira do Sul, no Rio Pardo, e também é na Boa Vista, na divisa com botelhos, também no Rio Pardo. Então, esses são projetos de crescimento, adicionando aproximadamente 25 megawatts na potência instalada atual do DME. Então, de chegada, nós já vamos ter esse trabalho de sujar a botina de barro, de obra. Obrigado. 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 Obrigado.